Tempo, chuva, depois do almoço, só a voz na cabeça e antes que eu me esqueça resolvi gravar Essa canção que pinga assim, blam 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 blam, fora do lugar Tempo, chuva, depois do almoço, só a voz na cabeça e antes que eu me esqueça resolvi gravar Essa canção que pinga assim, blam 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 Fora do lugar, choro lá fora, quero ir embora, digo agora não dá pra esperar Fica mais um pouco em mim, pra gente trilha juntos O mapa do lugar, choro lá fora, quero ir embora, digo agora não dá pra esperar Fica mais um pouco em mim, pra gente trilha juntos Fica mais um pouco em mim, pra gente trilha juntos O mapa do lugar Fica mais um pouco em mim, pra gente trilha juntos Tchau